Pague primeiro você, isto, você fica aí louco, tresloucado, pagando Deus e todo mundo, pagando, pagando, pagando. E você? E você que é o autor da sua vida? E você que trabalhou? E você que se esforçou? O que é que você ganhou? Fica aí comprando presente para Deus e todo mundo, para todo mundo, todo mundo, todo mundo. E você? E você, você comprou o seu? Você te deu de presente? Você comprou aquele perfume que você gosta? Você comprou? Cadê? Não, para você é muito caro, né? Você não merece não, né? Ora, para com isto. Não se iluda. Primeiro, compre o seu presente, pague o seu ordenado para você. É super importante. A autoestima é fundamental. Você precisa, todos os meses, pagar você primeiro, depois as outras pessoas, tá? Ah, mas não vai dar. Vai dar. Ah, vai, vai dar, vai dar. Porque quando você investe em você, a alegria que emana de você, a emoção, o entusiasmo que emana de você, vai te ajudar a ganhar muito mais. Lógico, lógico. Lógico, porque você que é a fonte geradora. Se você não estiver feliz, uai, como é que faz? Não, só suga de você. Tá errado, isso tá errado, tá errado, tá errado. Você precisa investir em você, amar você e te presentear. Quando receber o dinheiro, primeiro você vai pagar você. Comprando um lindo, belo presente, fazendo o que você ama, o que você adora. Eu, por exemplo, vou fazer uma coisa linda para mim esse mês. Ah, mas eu vou mesmo, porque eu sou merecedora. Com certeza. Então, escolha alguma coisa para fazer para você. Faz favor, tá? Invista em você. Você estando feliz, alegre, você é a fonte geradora da sua vida. Põe isso na sua cabeça, viu? Você é a fonte geradora. Se você não presenteia a fonte, se você não abastece a fonte, como é que você vai tirar a energia dessa fonte? Não, que isso. Comece hoje, tá? Ah, mas o meu ordenado já estava tudo contado. Ah, não, estava contado, mas vai descontar de novo. Pronto, acabou. Primeiro você, depois você paga o resto. Ah, mas vou ficar devendo? Não. Você é parcela, mas você, você tem que te pagar. Hoje, urgente, porque é assim que funciona o universo. E, ó, não tem receita de felicidade, não, viu? São caminhos, mas eu posso te dizer que este é um bom caminho, investir em nós mesmos. Uau! Só três minutinhos eu falei na sua cabeça, né? Obrigada, 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 querida, obrigada, querida, por me ouvir. É por amor que eu falo, tá? Curtir, se inscrever, é tudo de bom, viu? Tudo de bom. Sejamos cada dia mais felizes. Beijos no coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.